Quem dá saúde e aventura, infeliz morte deseja, Recorra José Piedoso, seu devoto amante seja, De Jesus, Pai putativo e esposo da Virgem Bela, Fiel Castro, justo, santo, tudo alcança dentro e dela. Fiel Castro, justo, santo, tudo alcança dentro e dela. De Belém, o pobre Alberti, adora infante divino, Desterrado o guarda-ambara, perdido achar o menino. Desterrado o guarda-ambara, perdido achar o menino. Com trabalho alimentar, do universo grande autor, O Filho do Eterno Pai, obedece com amor. O Filho do Eterno Pai, obedece com amor. Assistindo-lhe na morte, vê Jesus e vê Maria, Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Pai. Obrigado.